A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano O Evangelho de hoje é um trecho do Sermão da Montanha de Jesus. Nele Jesus apresenta como é a verdadeira oração. Ele diz Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Primeiro, orar, isto é, relacionar-se com Deus que é Pai de todos, é Senhor da história, deve ser santificado, o seu reino vem a nós e sua vontade seja feita. Segundo, orar, isto é, relacionar-se com os outros, trabalhando que todos tenham o pão de cada dia, que as ofensas sejam perdoadas, que não caiamos na tentação de não sermos filhos e filhas de Deus, que sejamos livres de todo o mal. Jesus deixa, portanto, clara a diferença entre a oração pagã e a oração cristã. A oração pagã é baseada num palavreado pedinte para impressionar as divindades. Há interesse na oração. A oração cristã é baseada num relacionamento com Deus como Pai e com os outros como irmãos. Em vez de interesse na oração, há uma ânsia de viver e construir o reino de Deus. Perguntemos-nos, nossa oração é pagã ou cristã? Quando os fiéis cristãos se preparam para o descanso do dia, a R.U. se une a todos para a oração do creio, renovando a fé cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Onigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado com substancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Igual Pai e Filho é adorado e glorificado. Ele é que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém.